Música Então se liga no papo Cadê o Bronx no boné? É tênis de mil no pé Lá fora é de brindada Então vamos passear O quase objetivo é uma loja De três andar Vamos pra agrado e rejeit Praia do Guarujá Morena não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Então fica a vontade O bondido joga sujo Toma o chave e o cabelo Com a capa de revista Hoje no tudo no Instagram Já tem mais de mil curtidas Quase o que tiver sorri Vivo pra ganhar dinheiro Então estoura o champanhe Que eu comprei lá no cruzeiro Meu nome na ostentação Me chama de cachorrão O potei foi Deus que deu Ouro grande sai pra lá O senhor é meu pastor Sabe por que? Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasto Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasto É senhor Oi Deus, ajuda quem trabalha Adianta e não atrasa Puxa a fita direitinho Pra tu ver o meu passado Quando eu era cabelo Tu nem dava confiança Hoje em dia se me vê É X óleo de esperança O mundo é uma roda gigante E hoje é firmada forte Se tu não me conhece Sou o rei do camarão Cadê o Bronx e no boné? É tênis de mil no pé Lá fora é de brindada Então vamos passear O próximo objetivo é uma loja De três andar Toma o parangra dos reis O praia do Guarujá Morena não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Então fica à vontade O bondido joga sujo Toma o charme e o cabelo Com a capa de revista Dois minutos no Instagram Já tem mais de mil curtidas Quase o dia tiver sorri Vivo pra ganhar dinheiro Então estoura o champanhe Que eu comprei lá no Cruzeiro Teu nome na ostentação Me chama de cachorrão O contém foi Deus que deu Olho grande e sai pra lá O senhor é meu pastor Sabe por quê? Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gastamos Mas dinheiro tem no caixa Graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gastamos É senhor Oi Deus ajuda quem trabalha Adianta e não atrasa Puxa a fita direitinho Pra tu ver o meu passado Quando eu era cabelô Eu nem dava confiança Hoje em dia se me ver É X óleo de esperança O mundo é uma roda gigante E hoje é firmado forte Se tu não me conhece Sou o rei do camarão A CIDADE CIDADE A CIDADE larger CIDADE